Música Bem galerinha, chegamos Aqui no último boss do jogo Dark Souls 3 Com ela, a nossa querida heroína Uma Tamer Do filme Kill Bill Galera, aqui termina as aventuras Dela E desde já, galera, agradeço a todo mundo Obrigado galerinha Por estarem acompanhando Os meus vídeos Pela chinelada No joinha Valeu a todo mundo aí, galerinha Obrigadão e Vamos partir para o último boss do jogo Vambora Vamos que vamos Estamos aí com nossos dois companheiros Yuri Adlondo Que também é uma Companheira de katana aí, galera Tem uma katana ali na mão dela É, galera Katana dela ali Eita, e vambora E vamos que vamos, galera Vamos partir para ele Último boss do jogo Vamos ver o que vai dar Vamos usar isso aqui E usar isso aqui Toma Toma Opa, pegou aqui, é Oxe, ela tá pegando longe, mano Opa É agora Sai daí, galera Vamos que vamos Vamos que vamos E outra dona jogada Que burral, hein Bora Tchau, tchau 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 Mudei tudo pra cima de mim Nossa amigo morreu Sombra válida morreu Que pena Isso E foi fácil E galerinha mais um boss derrotado Finite 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 galerinha Encerramos aqui Pose de vitória É isso aí galerinha Vamos curtir o final do jogo E vamos que vamos Final aí dela Um atomo Muito top Pio Pio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.